Olá, o Minas Rural está no ar! Confira o que preparamos para você! Encontro regional sobre pecuária leiteira, uma das atrações da oitava semana de integração tecnológica. Projeto Guardiões dos Igarapés conscientiza produtores rurais sobre a importância de preservar as nascentes. Sileng promove almoço especial rico em leite e derivados, em comemoração ao Dia Mundial do Leite. Uma das atrações da oitava semana de integração tecnológica foi o encontro regional sobre pecuária leiteira. Foram abordados temas como o cenário atual da pecuária leiteira, a produção de leite a pasto e alternativas para a alimentação do rebanho leiteiro na época seca do ano. A Ematera, a Epamig, a Embrapa e a Universidade Federal de São João del Rey se uniram e promoveram na semana passada o encontro regional sobre pecuária leiteira. O evento faz parte da oitava semana de integração tecnológica realizada na Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, região central de Minas. O objetivo é levar ao produtor de leite novas tecnologias que facilitem o seu dia a dia. O desafio da extensão rural é levar essa tecnologia, tornar esse conhecimento gerado nas instituições pesquisas, torná-la uma tecnologia, uma inovação no campo. Ela só se torna uma tecnologia, uma inovação no momento que o produtor adota e começa a utilizá-la. O coordenador de bovinocultura da Emater, Feliciano Oliveira, falou sobre o cenário atual da pecuária leiteira e da importância do produtor de leite se adaptar às mudanças climáticas. A gente buscou exatamente chamar a atenção do produtor de leite sobre o impacto que essa mudança climática pode trazer e como ele, como produtor, na sua propriedade, com o seu rebanho, como que ele pode contribuir para minimizar os efeitos dessas mudanças climáticas ou desse aquecimento global, como está sendo dito. E uma das receitas, vamos dizer assim, uma das sugestões, na verdade, que a gente passa ao produtor é de como ele pode contribuir por meio da recuperação das áreas degradadas de pastagem. Outra dica de Feliciano foi em relação à gestão da propriedade, o que inclui a redução nos custos de produção e, consequentemente, aumento do lucro obtido na venda do leite. A maioria deles se preocupam muito em produzir muito leite, ao invés de estar avaliando quanto que ele ganha, que lucro que ele tem com a atividade de produzir leite. Então, há uma necessidade de mudança de comportamento do produtor, dele passar a fazer gestão para ele poder ter a conta, fazer a conta de quanto que custa o litro de leite que ele produz, com a forma como ele está produzindo e que mudanças ele pode praticar nessa forma de produzir de forma a que esse lucro aumente, ou seja, o custo que ele custa para ele, a produção de leite dele, seja menor do que o preço que naturalmente ele vai receber. A EPA-MIG participou do evento com o tema Alternativas para Alimentação do Rebanho Leiteiro na época seca do ano. Entre algumas tecnologias que nós discutimos aqui, sobre a utilização do milho reidratado. O que seria essa tecnologia? É a gente comprar um milho, um grão, e estar reidratando, insilando na própria propriedade para ser utilizado no período seco ou durante o ano, nas nossas dietas, nas nossas rações. Qual que é a vantagem? A gente tem poder de barganha de comprar um produto com preço melhor na época da safra e armazenar para ser utilizado na época da seca, na própria propriedade. Na parte da tarde, os participantes do Encontro Regional de Pecuária Leiteira participaram de estações que demonstram, na prática, o uso de tecnologias para melhorar a alimentação do gado, com a produção de silagem de qualidade e como aumentar a matéria orgânica do solo para que o gado tenha um bom pasto. Atualmente, um dos problemas que a gente tem visto na agricultura são os problemas ligados ao déficit hídrico, a falta de água no solo. E isso leva a um prejuízo grande, porque o produtor perde lavouras, ele perde pastagem. E a matéria orgânica tem várias funções. Entre elas, é de aumentar a capacidade do solo de reter água e também de melhorar a questão da adubação das lavouras e das gramíneas, que são presentes em pastagens. E com isso, o produtor pode ter essa pastagem por um período mais longo e também uma pastagem de melhor qualidade, já que a matéria orgânica tem muitos nutrientes para o solo e que são disponibilizados para o crescimento dessas gramíneas. Nesse momento, ele deve reservar a matéria orgânica que ele tem na propriedade, porque você tem um esterco bovino que é um excelente adubo e que também faz essa melhoria do solo. Mas é o momento dele guardar esse esterco, fazer o que a gente chama de compostagem, que é a preparação desse esterco para que ele utilize na adubação, porque o processo de compostagem ele leva a decomposição do esterco para que ele possa ser utilizado como adubo. E ele também pode adquirir outros tipos de resíduos orgânicos, como a cama de frango, o esterco de galinha, que pode ser utilizado também para fazer a compostagem. Os participantes aprovaram o encontro e disseram que pretendem pôr em prática tudo o que aprenderam. Eu gostei muito, fiz algumas anotações, foi importante para a gente lá na propriedade. Achei interessante, muito bom, aprendi muita coisa nas palestras de hoje. E esse eu trago o marido e a família toda para participar. A Semana de Integração Tecnológica é um evento de transferência de tecnologias, práticas e inovações agropecuárias com foco regional. O evento é realizado anualmente no mês de maio pela Embrapa Milho e Sorgo, em parceria com a Emater, a Epamig e a Universidade Federal de São João del Rey, Campos Sete Lagoas. A oitava edição do evento foi realizada entre os dias 25 e 29 de maio. Os estabelecimentos que industrializam leite e derivados, cujo comércio restringe-se ao Estado de Minas Gerais, devem ter o registro da atividade e de seus produtos no IMA, instituição responsável pela inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal. O objetivo da inspeção é verificar o cumprimento por parte dos estabelecimentos dos requisitos higiênicos sanitários e de boas práticas de fabricação. Para requerer o registro, deve-se procurar o escritório do IMA, que atende ao município onde está localizado o estabelecimento. Outras informações no site do IMA, www.ima.mg.gov.br. E não saia daí que no próximo bloco vamos mostrar o trabalho dos Guardiões de Igarapé. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data começou a ser comemorada em 1972, com o objetivo de promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente e alertar o público mundial e governos de cada país para os perigos de não cuidarmos do meio ambiente. O tema para o Dia Mundial do Meio Ambiente 2015 é água e desenvolvimento sustentável. Por isso, vamos mostrar como o projeto Guardiões do Igarapé está melhorando a qualidade e aumentando a produção de água no município de Igarapé por meio da restauração florestal e da adequação ambiental, o que inclui recuperação e preservação dos sistemas naturais geradores de água, tais como topos de morros, matas ciliares, áreas brejadas e nascentes. Pensando em preservar as nascentes mineiras, a prefeitura do município de Igarapé, cidade que fica a 33 quilômetros da capital mineira, criou o projeto batizado de Guardiões dos Igarapés. A proposta consiste em conscientizar os produtores rurais da importância de cercar e manter os mananciais longe da poluição e de intervenções que prejudicam a boa qualidade da água, além de recuperar e preservar sistemas naturais geradores de água em matas ciliares e topos de morro e fazer o cercamento das áreas de preservação permanente. O projeto consiste em recuperar os mecanismos de filtração de água, é o que possibilita que as nascentes tenham água durante o ano todo, a maior parte dele. Isso significa a construção de barraginhas, de terraços, as adequações de estradas também que conduzem essa água para as barraginhas, isso evita o assoreamento dos custos de água também, e essa água é captada e favorece o processo de infiltração dela. A EMAT está junto com a secretaria na orientação das técnicas de implantação do programa, como cercamento, como terraço, formação de terraço, as barraginhas, orientando eles como proceder para fazer as barraginhas, os pontos ideais e a parte técnica do programa. O projeto também propõe a adequação de estradas, construção de barraginhas e formação de brigada de combate a incêndio. Aqui nós temos muita atividade rural, mas também é mesclado com pequenas áreas urbanas, então tem um movimento muito grande de pessoas e acaba tendo um pouco de vandalismo, então a ideia da brigada de incêndio é a gente conseguir proteger melhor essas áreas. O projeto Guardiões dos Igarapés foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e foi aprovado pela Agência Nacional de Águas, ANA, em novembro de 2014. E não é que a ideia vem dando certo? Até agora já foram cadastrados 22 produtores. O produtor Leonardo de Souza Silva é um deles. Em uma área de cerca de 50 hectares, ele produz leite e planta milho e chuchu. Leonardo aderiu ao projeto e já sonha com um futuro melhor para a sua propriedade. A seca veio para arrebentar mesmo, né? Então a gente sentiu muito com a seca, entendendo? Então a gente tem mais a ver para melhorar as águas, né? Então a gente viu a falta que faz uma nascentes, uma água, então tem que conservar mesmo. O primeiro passo é a assinatura de um termo de compromisso, autorizando intervenções que promovam a proteção das nascentes na propriedade. Em contrapartida, o proprietário do terreno passa a receber uma quantia em dinheiro pela prestação de serviços ambientais, além de aumentar também a quantidade de água captada da sua propriedade. O produtor Juvercindo Guilherme de Souza cria gado para produção de leite em 20 hectares. Ele também aderiu ao programa e não se arrepende. Eu acho que é uma beleza, né? Vai ser bom demais dar conta aí. Qualquer coisa que vim é bem-vindo. O valor pago ao proprietário do terreno depende do tamanho da área protegida. Cerca de 120 nascentes já fazem parte do programa de proteção e a expectativa é aumentar o número de áreas preservadas nos próximos meses. Um dos parceiros do programa Guardiões dos Igarapés é a Universidade Federal de Minas Gerais. A Universidade faz um monitoramento da qualidade da água por meio de amostras retiradas das nascentes, através da Fazenda Experimental, o professor Hélio Barbosa. Essa parceria vai ser muito importante para o projeto, porque como o projeto visa produção e melhoria da qualidade da água, nós vamos, através dessas análises, poder comparar o início do projeto e depois que tiverem feitas as ações para a preservação da mata ciliar, para ver se alterou, se melhorou a qualidade ou não. O projeto Guardiões dos Igarapés vai ser implantado na bacia do córrego Estiva, responsável por boa parte da água que abastece os municípios de BH e Contagem. As ações começam pela micro-bacia do córrego Batatal, que possui 13.200 quilômetros de extensão e 57 hectares de áreas de preservação permanente. O córrego do Batatal faz parte da bacia do córrego Estiva e é um dos principais contribuintes do sistema Serra Azul, que abastece a grande BH. A expectativa do projeto é recuperar 46 hectares de mata ciliar, recuperar e preservar 60 hectares de vegetação em topo de morro e construir 70 barraginhas na bacia do córrego do Batatal. De 2 a 7 de junho acontece a 55ª edição da Exposição Estadual Agropecuária. O evento é organizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e sua vinculada ao Instituto Mineiro de Agropecuária, junto com o Sistema da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. A equipe do Minas Rural esteve na abertura do evento, que aconteceu no dia 2 de junho. Políticos, autoridades e personalidades do agronegócio mineiro estiveram reunidos na semana passada no Parque da Gameleira em Belo Horizonte para a abertura da 55ª Exposição Estadual Agropecuária. O objetivo do evento é apresentar animais de qualidade do rebanho mineiro e estimular a realização de negócios entre produtores, criadores e profissionais do setor agropecuário. Minas já tem um rebanho expressivo, o segundo maior rebanho do país, notado por ser um rebanho de alta qualidade, mas sempre há espaço para melhoria. Então nós estamos, nesse momento, a Secretaria da Agricultura está organizando um programa chamado Minas Pecuária, que vai reunir várias ações que haviam de maneira fragmentada e dar mais ênfase na parte do melhoramento genético do rebanho de Minas Gerais. Passaram pela exposição cerca de 1.400 animais das tradicionais raças de bovinos, girleiteiro, girolando, guzerai, cinde e de cavalos como manga larga machador, campolina, pega, árabe, pampa e pônia. Os animais participaram de julgamentos que avaliam os melhores exemplares de acordo com o padrão de cada raça, o que contribui para a sua valorização no mercado. A gente está esperando aí em torno de 1 milhão e 400 nesses três leilões. Agora, um dos motivos da exposição é justamente a comercialização. E muitos negócios são feitos paralelamente aí. Um verde animal, pô, outro compro, outro veio e tal. Então essa informação a gente não tem, mas a gente estima que vai dar um valor bem alto. A novidade deste ano foram as raças bovinas, o aguil e cenepol. A uaguil é uma raça de origem japonesa. A carne do aguil é considerada a mais saborosa, macia e cara do mundo. A raça uaguil tem a melhor carne do mundo. Por quê? Porque é o sabor, a qualidade da gordura e a maciez. Então são características da carne do aguil decorrente da chamada marmorização, onde a gordura se entranha no músculo. E a gente pode ver também aqui nas fotos, há diferentes graus de marmorização. O cenepol é um gado que surgiu do cruzamento de raças do Senegal, no Oeste Africano e da Inglaterra. O resultado é uma excelente ferramenta para a produção de carne de qualidade a pasto. O cenepol foi desenvolvido no Caribe, na ilha de São Croá. Então foi uma raça que aprendeu a suportar bem o calor. É uma raça totalmente adaptada ao nosso clima quente. O touro cenepol tem uma eficiência muito boa a campo, uma libido muito boa, cobre uma relação alta de vacas. O touro cenepol na fase adulta chega a cobrir em torno de 50, 60 vacas. Então tem uma eficiência muito boa a campo. Outras atrações do evento são os leilões das raças campolina, pônei e jumento pega, no pavilhão redondo e a mini fazendim. E de 4 a 7 de junho, no Expo Minas, em Belo Horizonte, tem a 25ª edição da Expo Cachaça. A feira é um espaço para negócios, entretenimento e diversão, gastronomia, consumo, lazer e cultura. Confira agora os outros eventos da nossa agenda. No dia 10 será realizada mais uma etapa do Circuito Integrado de Organizações Sociais Rurais da região noroeste de Minas, em Unaí. Também no dia 10 tem o encontro de lideranças rurais no município de Juramento, no norte de Minas. Nos dias 26 e 27 de junho, será realizado o terceiro simpósio de olericultura em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. Pegue papel e caneta que no próximo bloco vamos ensinar a preparar um risoto de atum. Eu volto já já! No dia 1º de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Lago. Para lembrar a data especial, o Sindicato da Indústria de Laticínios de Minas Gerais, em parceria com a Gerência de Coordenação dos Programas de Alimentação Popular da Prefeitura de Belo Horizonte, preparou um almoço especial à base de lácteos no Restaurante Popular do Barreiro, em Belo Horizonte. O Dia Mundial do Leite foi criado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, para lembrar a importância do alimento para a saúde humana. Este ano, o Sindicato da Indústria de Laticínios de Minas Gerais, Sileng, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, comemorou a data com um almoço especial à base de lácteos no Restaurante Popular do Barreiro. O Prato do Dia foi desenvolvido com o apoio da equipe de nutrição do Restaurante Popular. O leite é um alimento de alto valor nutricional, importante em todas as etapas da vida, principalmente na fase de crescimento. Seu consumo regular permite suprir boa parte das necessidades diárias de alguns nutrientes. O leite é fonte de proteínas de alto valor biológico, fonte de fósforo, potássio, algumas vitaminas. E o principal dele, o cálcio, extremamente importante para as crianças, o crescimento e desenvolvimento e para a manutenção óssea também dos adultos. O leite é o quinto alimento mais consumido pelos brasileiros. De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE em 2009, a média de consumo anual de leite e derivados está crescendo no Brasil, passando de 116 litros por pessoa em 2001 para 170 litros em 2013. Hoje, o consumo médio per capita de leite no Brasil é de 180 litros por habitante por ano, que é exatamente o número que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde para que se tenha uma saúde óssea boa. O almoço especial à base de lácteos foi um sucesso. Está uma delícia, muito bem feito, muito bom. Foi uma receita muito leve, muito equilibrada. A gente consegue sentir os sabores assim. E a parte do queijo ficou muito gostoso. Ah, está delicioso. O gostoso também é que sempre eles estão alterando o cardápio, né? Então não fica aquela comida cansativa, uma comida que você fica enjoado. Então, hoje também, para comemorar o dia do leite, o almoço está delicioso. E até as crianças aprovaram. Estou gostoso. Estava gostoso. Vamos ao sobe e desce do mercado agropecuário. A saque de 60 kg do milho preço líquido ao produtor no Alto Paranaíba ficou entre 20 e 22 reais. No Noroeste de Minas ficou em 22 reais. No Sul do Estado, entre 23 e 24 reais. E no Triângulo Mineiro, oscilou entre 21 e 22 reais. A saque da soja no Noroeste de Minas foi negociada por 58 reais. E no Triângulo Mineiro ficou entre 58 e 60 reais. A saque do feijão carioquino no Noroeste do Estado ficou entre 100 e 130 reais. No Alto Paranaíba, a saque do café tipo 6 ficou entre 460 e 465 reais. No Sul do Estado, ficou entre 417 e 450 reais. No Triângulo Mineiro, foi comercializada entre 435 e 450 reais. E na Zona da Mata, ficou em 421 reais. A rouba do boi gordo preço líquido ao produtor foi negociada no Norte de Minas entre 132 e 136 reais. No Rio Doce, foi negociada entre 130 e 135 reais. E no Triângulo Mineiro, entre 136 e 138 reais. O quilo do frango vivo com SMS foi vendido por 1 real e 90 centavos. E o quilo do suíno, sem tributos, por 13 reais e 60 centavos. A receita desta semana é de risoto de atum. Confira! Vou ensinar vocês agora a fazer uma receita muito simples e muito gostosa. Risoto Florentino. Foi desenvolvida por mim há algum tempo e sempre temos o prazer, quando recebemos em nossa residência, de preparar para os amigos. Os ingredientes são 2 xícaras de chá de arroz arbóreo 2 tomates grandes picados 1 cebola grande picada 1 colher de sopa de manteiga 100 gramas de queijo parmesão ralado 150 gramas de palmito 2 latas de atum sólido 1 litro e meio de água ervas a gosto sal a gosto e 1 taça de 200 ml de vinho branco Numa panela, coloque a água e coloque as ervas e ferva na outra panela eu coloco o óleo das latinhas do atum vou refogar a cebola coloque o tomate refogue coloque as duas xícaras de arroz agora coloque o vinho branco atenção em seguida coloque o atum adicione um pouco do caldo desta água que está fervendo as ervas acrescente a manteiga acrescente a manteiga não pare de mexer e acrescente sempre um pouco da água que esteja das ervas fervendo em seguida coloque o palmito acrescente o parmesão ralado uma pitadinha de sal a gosto podemos levar direto a mesa o Minas Rural de hoje está terminando mas na próxima semana estaremos de volta para ficar por dentro do que acontece na EMATER rever o programa desta semana e também as outras edições do Minas Rural acesse o site o endereço é www.emater.mg.gov.br você também pode curtir o Facebook da empresa dúvidas e informações técnicas ligue para 3133498120 ou envie um e-mail para atende arrobaemater.mg.gov.br obrigada pela companhia de sempre é claro que eu espero você na próxima semana tchau Tchau